Manhã de quinta-feira, mais um acidente envolvendo uma picape Corsa e uma motocicleta NXR 125 na avenida, no cruzamento da avenida Costa e Silva, com Alcinda Ribeiro de Souza. Chegamos no local que o bombeiro já estava atendendo o rapaz, levando ele para o hospital, só que aparentemente ele teve uma lesão no pé aí. Vamos isolar o local, aguardar a perícia e fazer o registro do acidente. Nós temos ali uma placa de pare, qual a orientação que fica aí para os condutores? Agora nessas ruas aqui ficou um pouco mais fácil, porque tem que prestar atenção só para um lado, só que mesmo assim ainda tem pessoas que têm um certo problema com isso aí e acaba causando alguns acidentes. Tem que continuar com a mesma atenção, olhar bem aí, cuidar com o ponto cego ali, que provavelmente foi essa aqui a outra causa desse acidente. Nós encontramos as vítimas ali no chão, elas apresentavam várias escoriações, a senhora Eunice apresentava ali escoriações pelas pernas e o senhor Moisés apresentava fratura no pré-direito, uma fratura exposta. Nós mobilizamos e conduzimos ao hospital conforme de praxe. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL